Aplausos Pátria sertaneja Independente Antônio, conselheiro Em cano dos presidentes Zumbi em Alagoas Comandou Exército ideal Libertador Eu sou mãe que tá falariada Sou malê Sou puso, sou revolta Ari Oh, por isso Maria bonita manda te chamar Oh, por isso Maria bonita manda te chamar É o vingador De Lampião É o vingador De Lampião Eta cabra da peste Pela animola do samos do nordeste Eta cabra da peste Pela animola do samos do nordeste Eta cabra da peste Pela animola do samos do nordeste Eta cabra da peste Pela animola do samos do nordeste Eta 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 Retirante ruralista, labrador, nordestino lampião, salvador, pátria sertaneja, independente, Antônio, conselheiro, em plano dos presidentes, zumbi em Alagoas, comandou, exército de ideal, libertador, Eu sou mandinga, balaiada, sou malê, sou buz e sou revolta, alinei. Oh, Curisco, Maria Bonita, mandou te chamar. Oh, Curisco, Maria Bonita, mandou te chamar. É o vingador, de lampião. É o vingador, de lampião. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, sou muito fantástico. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, sou muito fantástico. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, somos do nordeste. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, somos do nordeste. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, somos do nordeste. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, somos do nordeste. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, somos do nordeste. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, somos do nordeste. Eita cabra da peste, eu lembro, eu louco, somos do nordeste.